Bom dia, com essa cara aqui que só tem sobrancelha na cara, porque eu já fiz a sobrancelha e vocês não estão entendendo nada do que tá acontecendo, mas eu vou explicar pra vocês. Então, são 8 e... não, são 7,43 reais. E eu tô me arrumando pro evento da Vogue e vou mostrar pra vocês como é que tudo isso funciona. Vou mostrar a maquiagem e vou tentar mostrar um pouquinho lá. Mas eu não garanto porque meu celular está sem bateria e eu estou contra a luz. Mas eu vou tentar ser bem rápida porque eu tô atrasada já, né? E com essa cara linda aqui, meus vizinhos já estão acordados, maravilhosas de pessoas. Então, isso aqui tá lindo. Então, vamos lá. Então, a baguncinha aqui tá bem básica. E vamos começar o vídeo, porque eu tenho que maquiagem, ajeitar essa cara, mudar, ficar uma pessoa digna. Então, vamos lá. Pronto, vamos começar com o olho. Eu vou acelerar esse vídeo pra poder ficar rápido, não ficar chato. E eu vou começar com essa palitinha aqui. Vou fazer uma coisa bem simples, eu não quero nada muito pesado. Eu vou deixar pra dar um tchan com os cílios. Mesmo assim, não é um cílios tão... Ai, meu Deus, cheguei. Tem que ser uma coisa bem básica, porque eu acho que o menos é mais. Eu não quero aparecer mais do que os modelos lá, né? Vou passar uma sombrinha básica no olho, né? Lógico, né? Sempre esfumando, tá, gente? E se eu estiver falando baixo, vocês vão me matar. Mas eu não tô conseguindo falar alto. Tô perdendo tantos cílios, eu tô com calvície de cílios. O que que tá acontecendo? Se vocês quiserem depois do vídeo da sobrancelha, eu posso fazer pra vocês. Porque eu tenho aqui, mas é antigo. Eu não sei se vocês vão querer esse. Então, diz aí se tá tudo beleza. Se essa luz aqui também tá legal, ok? Eu gravo sempre aqui, porque eu tô na minha penteadeira. Então fica mais fácil também. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. 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 Gente, eu vou desligar a minha data. Tchau. Rímel. Rímel. Vamos passar o rímel. Valho fluxo. Só olhar o que eu tô fazendo agora Gente, eu vou Eu vou desligar a câmera Vou colar os cílios e quando for pra pele Eu mostro pra vocês porque eu quero mostrar mais a pele Do que essa parte que vocês já sabem Mas eu só vou passar o rímel e colar os cílios Tá? Então eu tô com o ponto E aí 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 Pronto, a make é essa aqui. E eu vou tentar filmar o máximo que der pra vocês lá, eu não vou garantir. Mas eu vou filmar alguma coisinha assim. E sempre que tiver esses eventos, eu posto bastante também no Instagram, no Instagram. Então me segue lá no Instagram, que é arrobaGlinaMackinstone. E não esquece de já dar o like aqui no vídeo, que eu tô tentando fazer isso tudo pra mostrar pra vocês o evento. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é o evento. O evento é um evento da Vogue. Voguei pra quem não sabe aquela marca, aquela revista maravilhosa. E eu vou no desfile. Então eu vou filmar pra vocês um pouquinho de como é. E não, eu não tô indo pela agência, eu tô indo por mérito meu. Então dá pra vocês irem também se vocês forem no Rio, ir no shopping Vila de Mal, fica na Barra da Tijuca. Mas então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona tudo isso. Eu espero que vocês gostem bastante. E estalar de dedos, eu estarei lá. Que ele ia fazer sim. Olha quem esqueceu de gravar o vlog, né? Tô aqui com a Yasmin e o desfile daqui a pouco vai começar. Ih, a gente tá tomando... Chão tão... Não, tô bêbada. Não, ainda não. Ainda não tá bêbada. Calma aí. Brincadeira. Então daqui a pouco eu mostro tudinho pra vocês. E desculpa se eu não mostrei antes, mas aqui é a pessoa que esqueceu, né? Então daqui a pouco eu mostro. E desculpa se eu mostro. E desculpa se você não enfim. Tchau. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Acho que acabou o desfile, mas o evento continua, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, como sempre um pouquinho, porque a pessoa que é esquecida, desculpa, gente, mas eu tô reaprendendo, né, a gravar. E estamos aqui, numa ótima companhia, tá, olha. Tchau, tchau. Qual o nome da senhora? Graça. Da Companhia da Graça, tá, gente. Ó, maravilha, o desfile da Vogue aqui, a gente conversando, né. Show de Paula Fernandes. Então é isso, daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho pra vocês, é isso, tá bom? E é isso, a Paula Fernandes tá cantando ao vivo aqui, gente, maravilhoso. Ela tá fingindo que sabe cantar. Sim, eu sei cantar essa música sim, só que eu não lembro. Eu sei sim, eu sei, sim. Ó. Ela não sabe, ela não sabe. É mesmo, eu sei, mas eu sei como é que vai, ó. É só ficar falando ABCD. Não, eu sei, eu sei, eu juro que eu sei. Ó, senti-se assim. Paula Fernandes, desculpa, eu não lembro mais a música. Paula Fernandes, que eu tava agalume. Tá bêbada, gente. A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Que nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Eu sou o céu e o céu Eu sou o céu e o céu Eu sou o céu e o céu Eu sou o céu Eu sou o céu